Chega mais, salve salve pessoal, to aqui com aquele vídeo que eu sei que vocês gostam Vocês pediram pra eu voltar controlando no cobre, vou tentar Nessa conta aqui, que é a conta que sempre fica no cobre, a gente não consegue subir nela Eu criei o perfil do Bertinho, né? O Bertinho é um pastor Eu entrei no Google, coloquei lá, pastor pregando, pegou essa foto aqui, eu coloquei a foto Por que Bertinho? Porque é o pastor Humberto, né? Eu vou tentar fazer o que? Eu vou ser um pastor que no meio do jogo tenta convencer Tenta pegar novos fiéis para a igreja pentecostal de Humberto de Deus Vamos ver se as pessoas vão cair na minha fé, ou se vão mandar eu tomar no meio do... Vou até tirar o fone aqui, velho, é difícil fazer esse tipo de conteúdo Às vezes os caras do time não embarcam, eu preciso jogar muitas e muitas partidas pra dar um vídeo Então por favor, deixa o like, mano, deixa o like pra eu ficar animado e continuar fazendo esse tipo de vídeo Porque é muito difícil, deixou o like? Então vamos pro jogo Achou a partida, irmão! Não, deixa o Thatcher aí, eu sou ruim, o Thatcher facilita Então bora jacau, bora jacau Pode ser, pode ser O que tu faz da vida, meu bom moço? Eu sou pastor Caraca, jogando Rainbow Six É, diversão também, né? Aí sim É, tem momento pra tudo É, de qual a igreja que você é? Dei a igreja pentecostal Qual que é a tua região? Você tá lá, qual a igreja? Eu sou metodista Fica bem-vindo, irmão Mas teu nome é Bertinho mesmo? É, qual a igreja? Bertinho é o meu apelido, irmão Mas é um Bera Glória, glória Glória Peguei o irmão Sangre de Jesus, glória a Deus Nossa, o que foi isso? Acorda! Vai, Bertinho, salva a gente Vai não, é armadilha É o tinhoso, é o tinhoso Você acredita na palavra de Deus? Eu sou da presbiteriana, irmão Presbiteriana Sabe? Peguei a Ashe, glória a Deus Nome de Jesus Este tiro Gostaria de reforçar o convite De visitar a igreja pentecostal Do quarto dia Glória Em nome de Jesus Eu ia pegar este Tinhoso tem o nome Pastor, cala essa boca Em nome de Jesus, pastor Amém Tá atrapalhando Nome de Jesus Amém Esses caras aqui São meio É, eu achei que eles vão Pincherno Invocados O tinhoso Ó, senhor Perdoai Todas as ofensas E todos os momentos De dúvida, senhor No coração desses Que jogam comigo aqui O jogo do Rainbow Six Amém Correu pro fundo E entrou na liga Glória a Deus Pastor, dá a cover lá pra ele Amém Glória a Deus Seja todo perdoado Eu sou um instrumento De Deus Aqui nesta terra Estão todos convidados Pra participar dos cultos Todas as quartas E domingos A partir de sete e meia Na pentecostal Do quarto dia Segura, segura aí Segura, segura Nas costas, pastor Nome de Jesus, velho Que tu fez Glória a Deus Bom, Salmos 121 Não pecaímos Contra seus inimigos Pecadores não triunfarão Nunca Pastor, joga de Warden Ele é servo do Senhor Ele usa o Eterno Aí, ó Eu obreiro Glória do Senhor Que a glória recaia Sobre Warden Então e todo o nosso time Amém Glória 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 do Senhor Glória a Deus Amém O Senhor O Senhor vive em mim A palavra É divina Ele nunca falhará comigo Tinha que confiar, mano Eu falei o Warden É o Warden Pega o Capitão Jamais pegaria o Capitão Glória Glória Que derrame Eu faço uma oferta Eu faço uma oferta Para o seu português Melhorar, irmão Irmão Irmão, isso não existe Eu culpo você, velho Você é seminalfabeto Que Deus tenha piedade Da sua alma E do seu português Deus vai operar Um milagre na sua vida Você vai acordar amanhã Sabendo escrever Infiel Infiel Não acreditou Na palavra de Jesus Pastor, eu queria te fazer Uma oferta Pois não, meu filho Queria que você orasse Com a gente Que a gente Tem muita vontade De jogar com o nosso corpo Mas infelizmente, pastor A gente não pode Porque ele é ouro 3 Entendeu E a gente é uns méritos Cobres Entendeu A gente queria jogar com ele Ah, eu também Não faço milagre, né Meu irmão Se fosse assim Todo mundo que fosse Na igreja Seria diamante Isso é muito legal Ai, pai Posso propor Uma dinâmica Diferença Durante a partida É, claro Erguei as mãos Erguei Filhos Do Senhor Erguei Tem que ser ganhado Para derrubar O defuso Tá gotinhoso Olha lá Lá no banheiro Já tem cuidado A desativa Bata numa face E ofereça a outra É isso que o pai misericordioso Ensinou a todos nós E já é o vulto do demônio Glória a Deus Eu sou um servo Glória a Deus Agora Jesus Me deu os poderes necessários Para vencer essa batalha O Senhor esteja convosco Amém Pastor, de novo, pastor O Senhor esteja convosco Adiciona, pastor Ah, vocês não sabem Ele está no meio de nós Mais uma partidinha O nosso Deus É um Deus misericordioso Falando isso tudo Porque eu sou pastor Eu sou da igreja Pentecostal do quarto dia Mano, alguém já falou Que você tem a voz Igual do Sérgio Moro, né? É porque eu vivi um tempo Em Curitiba também Papo reto, mano É, não sei se vocês incomodam Porque eu sou muito religioso E eu prego na Na Pentecostal do quarto dia Pode tentar Amém, 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 amém Não, não Amém Amém, amém, amém Amém, glória Glória, glória Então, obrigado Deus, abenço É, para o jovem Amém Jesus Tenha piedade Eu acho que esse nome Foi abençoada Eu acho que é fundamental Essa aproximação Mas a palavra Ela nunca muda Amém, amém, amém Misericordioso Deus que é Deus é pai Deus é tudo Eu só tenho Mas eu acredito Não é assim Glória a Deus Boa É embaixo, é embaixo, viu? Embaixo é onde? É o inferno? Tá aqui, ó Tá bem aqui Boa, garota Glória A Deus Voltou Tem o pecado E tem a burrice Que eu acho que é mais o caso O seu caso, mamute Jesus não vai ter piedade Quando voltar assim Fala, boa Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Tá assistindo o Big Brother aí, é? Tô ouvindo o barulho Não foi? Tô demais, tô demais Tô demais É Iluminação, né? Isso aí é pecado, tá? Big Brother, essas coisas aí É pecado E Deus tá vendo tudo isso Doi, tem três ali Pelo menos Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo É, foi o que eu falei Papagaia agora Tá repetindo o que Deus tá falando Tá bom Na escada, na escada Na escada, na escada Tem um caído Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta Tem uma esquerda aqui Ping no ping tem um No ping tem um É até pra sua esquerda Viu, cara? Entra logo Entra logo Entra e planta, desgraça Ah, não faço milagre também, né? É difícil, é difícil É difícil Tá difícil pro senhor, né? Que não conseguiu matar ninguém até agora Tá jogando no volante lá Nas trevas O cara do Soldier aí Ele já tá no limbo Ele tá nas trevas Ele já morreu Olha lá, 0,7 O cara tá 0,7 Aí não tem milagre Me desculpa Tá difícil Olha lá Amém Matou um pelo menos O Soldier já matou um pelo menos Amém A glória divina Que Deus tenha piedade De vossa alma Quando chega lá embaixo Que só pode ir pro inferno, né? Com 1 barra 8 Pro céu que tu não vai Se chegar lá Vou falar pra Deus Não deixar entrar Né? 1 barra 8 Não é coisa de Deus Vamos lá conhecer A nossa igreja pentecostal Do... Do... Vou lá, vou lá, vou lá Você precisa mais que ninguém, tá? Você precisa mesmo Chega lá Vamos montar a land house Jesus vai operar Um milagre na sua alma E tu vai voltar a matar Vai voltar a jogar Vai voltar a ser feliz Vai tirar essa angústia Amém, amém Vai acontecer Amém Amém, irmão Amém Deus te abençoe Amém 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 Amém